Bom dia rapaziada Não sei se está filmando muito bem Entendeu? Esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo Ando acompanhando a galera aí No Youtube Rapaziada que se chama de Motos blogueiro Que filma a galera aí, filma o esrolê O esrolê Pela cidade Estou indo trabalhar agora 8 horas, 9 horas já Da manhã Sou do Rio de Janeiro Vi que muita rapaziada aí Assiste esses vídeos Muita rapaziada também faz muitos vídeos A galera de Salvador, Pernambuco Mas a maioria dos vídeos que eu encontrei na internet Foi mais da galera de São Paulo Da Baixada Santista Do Guarujá Então como eu não encontrei Nenhuma rapaziada aqui do Rio Que fez vídeos Que faz vídeos Andando de moto Eu também tenho muita vontade Também de gravar meus esrolê Como vocês falam Gravar os esrolê Na cidade Né Eu também tenho muita vontade E Se tudo der certo Esse aqui será o meu primeiro vídeo Né Inventei a câmera aí Inventei um suspensório aqui Né Pra botar a câmera no meu peito E Gravar os esrolê Entenderam Mané Pagulho é louco Vamos que vamos Trabalhando agora Meio que atrasado Né Mas Se tudo der certo Eu chego lá Mínimo 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 Vamos lá. 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 galera, essa parte aqui é meio complicada, todo dia acontece isso, de embolação só, só que é Rio de Janeiro fazer o que? Avenida Brasil, ninguém respeita ninguém, todo mundo querendo passar uma frente do outro, quando for malandro tu fica também, agora todo mundo reduzido, olha só, ninguém quer pagar multa né, um passa voado na frente do outro, aí nessas horas aqui, aqui viu o radar, ninguém quer passar voado, todo mundo reduz, aí reduz o cara que vê atrás, não vê o radar, empurra no carro da frente, a ocupar é quem, sempre quem bate atrás, normalmente, calma aí tio, espera aí, eu também voo, calma aí rapaz, vai se não hein, vamos entrar no corredor, E aí E aí E aí E aí E aí como atividade, só atividade, só atividade, ó, 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 cargulha doido rapaziada, só que é Rio de Janeiro, eu que não anda ligado não, para tu ver se tu não fica na traseira de algum carro, algum ônibus alguma coisa do tipo, gigantesca assim como tá na minha frente falar pra vocês o trânsito aqui é tão tão abusado o motorista aqui é tão abusado, não respeita nada, que os caras jogam a seta e vão pra cima os caras não querem saber quem tá vindo do teu lado não, quem tá vindo do lado não ou atrás de você não imagina se tu vem voado, o cara joga e tu vai meu irmão quando tu pensa que não já bateu, já era acabei de falar acabei de falar tem que ficar ligado vê o que o cara da van fez o cara não joga seta, não joga porra nenhuma e joga pro teu lado mas quando tu vai ver, o cara já tá ensinando de tu é foda e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL